Olá, amados e amadas, Brasil, fora do Brasil, tudo bem? Aqui é o pastor Ala Batista, estamos chegando por aqui com mais um estudo bíblico para a glória de Deus. Hoje eu quero falar pra ti a respeito da inimiga da sabedoria, que é isso, pastor Ala, a inimiga da sabedoria. Olha, mas antes quero falar pra ti uma coisa, o único que pode proporcionar pra ti a salvação é o Senhor Jesus. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, tá? O único que pode proporcionar pra ti a salvação é o Senhor Jesus. Hoje eu quero falar pra ti a respeito da inimiga da sabedoria, que é isso, pastor Ala, é verdade, é verdade. O porquê que muitas pessoas, elas não têm sabedoria, sabedoria pra poder, sabe, conversar, dialogar, administrar, sabedoria pra poder ser feliz, sabedoria pra poder, sabe, crescer, enfim, por que será? Por que que outros têm sabedoria e outros não têm sabedoria? Será que Deus é injusto? Claro que não. Evidentemente que não. Deus é justo. Deus é santo. Qual é, pastor Ala, a inimiga da sabedoria? Sabe o que é a inimiga da sabedoria? Ali em Provérbios capítulo 5 você vai entender isso. Provérbios capítulo 5. A inimiga da sabedoria é o que? A imoralidade. A imoralidade. Quanto mais a pessoa, ela, ela, ela se contamina com o pecado, com a libertinagem, com a imoralidade, com a sexualidade, ela vai ficar desprovida de sabedoria. Você entendeu aí? Ela vai ficar o que, pastor? Desprovida de sabedoria. Ela não vai conseguir sabedoria. Deus não vai dar sabedoria pra ela. Porque ela tá contaminada com o pecado, com a imoralidade, com a libertinagem, com a sexualidade. Então, quer dizer, essa pessoa fica o que? Desprovida de sabedoria. Entenda isso, por favor. A inimiga da sabedoria é o que, pastor? A imoralidade. A inimiga da sabedoria é o que, pastor? A libertinagem, a sexualidade. Isso impede da pessoa ter sabedoria. Mais um estudo pra tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pra ti, no Brasil, fora do Brasil.